Magazine tá de volta e agora a gente vai falar de um assunto que é um tanto delicado, que a gente tratou aqui no programa essa semana. Infelizmente, ele atinge muitas mamães. É a perda de um bebê. É, seja em um aborto espontâneo ou ali nos primeiros dias de vida, esse é o momento que toda a família fica bastante fragilizada. Agora, você vai conhecer a história da Dayana, que perdeu dois bebês em um intervalo de dois anos. Bom, hoje o tema do Viva Bem é um assunto bem delicado, né? É, olha, para muitas mães, principalmente, que já passaram por isso, é a perda de um filho ainda durante a gravidez. E aí, isso pode acontecer por diversos fatores, seja por um aborto ali espontâneo ou até mesmo por outras causas, às vezes um acidente, uma queda que a mulher sofre, mas uma coisa é certa, esse momento é sempre muito difícil para as famílias. Com certeza. E você vai conhecer agora a história da enfermeira Diana Alencar. Ela passou por duas perdas em um intervalo ali de dois anos, por motivos diferentes. E aí, você vai ver como ela aprendeu a conviver com essa dor e a surpresa maravilhosa que a vida deu para ela. Corredores de maternidade são testemunhas do choro de mulheres que, por algum motivo, perderam seus filhos. E essa dor também se estende a outras mulheres que perderam as suas crias em alguma fatalidade. E é justamente por isso que foi criado o termo bebê arco-íris, que é um bebê que chega logo após da morte de outro. É como se elas, olhando para o céu, conseguissem ter uma força sobrenatural para ultrapassar essa dor. Há quatro anos, Diana guarda as roupinhas que Vitória usou. Eu sonhei com a Vitória. Ela nasceu exatamente do jeito que eu imaginei que ela seria. Um cabelinho espetado, branquinho, de cabelinho arrepiado. E ela nasceu assim. Aos 57 dias de vida, a criança não resistiu a uma cardiopatia congênita. A mãe sentiu a dor de perder um filho pela segunda vez. As pessoas me viram sair de casa com a mala de maternidade, mas viram uma mãe e um pai voltar sem um bebê. E as pessoas sempre olhavam, cadê o bebê dela? A Vitória foi um bebê arco-íris. Perdemos um bebê em 2013. E ela já veio para nos trazer conforto. Não que fosse substituir um bebê que foi planejado, assim como ela, e foi muito esperado. Assim, ao mesmo tempo que nós ficamos felizes com a oportunidade de poder conviver com ela, que muitos pais que perdem seus filhos não conseguem passar nenhum dia, a não ser o dia de ver lá, nós ficamos com ela 57 dias. Foi bom, mas a partida dela foi muito ruim, porque a minha vida, a vida do meu marido, acabou, parou. Eu ainda levei um pouco mais de tempo para voltar à superfície e respirar. A minha vida acabou. Dayana também fala sobre os preconceitos que sofreu na época. E ainda durante essa trajetória, além da dor, você ainda sofre preconceito. Porque outras mães que perderam seus bebês acham que, assim, ah, será que ela vai querer que eu percumei também? Aconteceu uma situação de uma pessoa dizer para um amigo que estava grávida e pedir para ele não me contar. Porque achava que eu ia ficar triste. Em 2013, eu tive, quando eu fiz essa curetagem, lá eu fui para o mesmo quarto que as mães estavam, que tinham tido seus bebês. E eu vendo as mães com seus bebês e eu lá tenho o meu. Hoje, eu não sei se isso mudou, né? Já passaram seis anos. Eu espero que tenha mudado. Mas na época, foi muito triste. Dois anos depois, ela e o esposo decidiram tentar outra vez. E um arco-íris cheio de cor voltou a brilhar. Veio o Victor Alonso. Assim, de lá para cá, eu posso te dizer que foi, assim, felicidade. A alegria voltou a reinar na nossa casa. De verdade. O Victor é o bebê mais que arco-íris, né? Ele é um menino lindo, muito saudável. Tem dois anos e quatro meses. E eu posso te dizer que, assim, ter caído de alta com o meu filho, nos braços, sabe? Conseguido amamentar, acompanhar meu filho hoje. E ver que ele está bem, que ele está feliz, que ele é uma criança feliz. Mas, né, graças a Deus e nós somos muito felizes também. A Dayana, ela passou por um aborto. Depois, ela teve aí, perdeu a bebezinha por conta de uma cardiopatia. E veio beber arco-íris para iluminar a vida dela. E muitas mulheres passam por abortos espontâneos. Uma porcentagem ali, de 8% a 20% das gestações, clinicamente reconhecidas com menos de 20 semanas de gestação, sofrerão um aborto espontâneo. Mas por que é tão recorrente? Quais são as causas mais comuns? Por isso a gente trouxe o especialista, né, Mika, para responder. É isso mesmo. A gente está recebendo aqui o doutor Lorival Rodrigues, especialista, principalmente, em reprodução humana há muitos anos, muito reconhecida aqui no Estado. E a gente quer saber, doutor, quais são os fatores de risco para que uma mulher tenha um aborto espontâneo, principalmente ali no início da gravidez. Então, boa tarde. Boa tarde a todos. Você falou aí, essa cifra é um pouco baixa. Na verdade, 50% dos abortos que ocorrem na vida de uma mulher, ela nem percebe. Muitas vezes, a mulher engravida, é chamada uma gravidez química, e nem se implanta, e ela perde o bebê sem saber até que engravidou. Ela acha que só atrasou a menstruação. Só atrasou, houve uma menstruação mais forte. Muitas vezes, é um óvulo errático, que não conseguiu implantar, e aborta antes de acontecer a gravidez, a implantação da gravidez. Mas, as causas principais que levam o aborto, e eu quero dizer que 80% dos abortamentos espontâneos ocorrem antes da 12ª semana de gestação. E a causa principal mesmo é a causa genética. É aquele bebê que foi formado por um óvulo deficiente ou defeituoso, ou um espermatozoide também alterado, e ele, então, forma um embrião anômalo. Um embrião com uma alteração genética, incapaz de conseguir uma sobrevida natural. É possível perceber quando a gravidez, logo no início, é uma gravidez igual a essa que o senhor está dizendo? Através de que exames? Não é. Na verdade, essas gestações terminam por morrer o embrião na 7ª, 8ª semana, ou quando a gravidade não é tão grande, pode atingir até 11, 12 semanas. Depois vem a morrer, e às vezes até se elimina naturalmente. Então, como você perguntou, a principal causa é a genética. um defeito genético, o que é até salutar, porque aquilo que não é saudável, a natureza se incumbe de eliminar. Certo? Então, é algo que o homem não precisa intervir. E em segundo lugar, existe um segundo fator, principalmente que a gente vê algumas mamães que já ouviram ali o batimento cardíaco, não é, Lúcio? Já fizeram a primeira ultrassom, e aí em seguida... Depois eles morrem, né? Porque esse é um genético, um defeito genético. E aí existem outras causas. Por exemplo, malformações uterinas. A paciente tem um útero bicorno. Nós temos até aqui na plateia uma paciente nossa que tem um útero bicorno. Que significa o quê? Que significa que o embrião não se implanta muitas vezes, o espaço é muito delimitado, e muitas vezes aborta. E nós tivemos um caso dela, que está aí na plateia. Nós conseguimos sobreviver. Esse bebê hoje está com 11 anos, mas foi uma dificuldade muito grande para manter essa gravidez. Mas evitamos esse aborto. Ou então, a paciente tem uma alteração no colo do útero, e a gravidez então prossegue, o bebê normal, e em torno de 14 semanas, 20 semanas, esse colo relaxa e o bebê desce espontaneamente. Também um chamado aborto espontâneo. É bem lembrar que aborto espontâneo é aquele aborto que, sem a mulher queira eliminar, ou seja, involuntariamente, esse bebê nasce antes de atingir a maturidade e a condição de sobreviver. E fatores como idade avançada, histórico de abortos, ter doenças vasculares, diabetes, também influenciam para que a mulher tenha mais tendência a ter um aborto espontâneo? Com certeza. Por exemplo, as mulheres acima de 35 anos, o óvulo dela já tem uma certa deficiência. e quanto maior a idade dessa paciente, maior é a capacidade de gerar um embrião anômalo, que é genético. Entendeu? Entendi. Então, as mulheres acima de 35 anos, de 38 anos, de 40 anos, elas têm maior possibilidade de gerar bebê anômalos, geneticamente, que vão abortar ou, quando não, gera um síndrome de Down ou uma outra doença genética. vai perdurar pela vida. Só para entender, anômalo é o quê? Anômalo é um bebê que tem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos ou outras modificações, outras alterações genéticas que não são perceptíveis conforme você perguntou. Não dá para perceber a não ser por um estudo genético. E deve ser por isso que até as pessoas assim mais antigas, né, diziam, ai, não fala nada sobre a gravidez até o terceiro mês, né, tenta repousar, não faz esforço, porque até o terceiro mês a mulher está muito sensível, pode acontecer de perder. Com certeza. É justamente o que se comprova hoje a ciência, né? Exatamente. Então, até 12 semanas a mulher tem muito maior chance, 80% de chance de abortar. depois de 12%, 80%. Caramba. Eu quero dizer que 80% dos abortos acontecem nesse período. Acontece até a 12ª semana. Depois de 2ª semana, já diminui muito a chance de ter um aborto a não ser por uma anomalia uterina ou uma infecção, que é outra causa, né, outras doenças. Infecção urinária também interfere? Uma infecção urinária grave pode levar ao óbito de um embrião e de um feto, entendeu? Causando a morte dele e, consequentemente, o aborto. Muitas mulheres ficam preocupadas durante a gestação quando acontece de vir um sangramento, por menor que seja. Eles são sempre sinais de que algo está errado, que pode estar correndo o risco de ter um aborto espontâneo ou nem sempre? A gestação sadia é aquela que não ocorre sangramento. Então, toda vez que uma grávida tem um sangramento, tem que correr para o seu ginecologista, seu obstetra, por menor que seja, porque pode ser simplesmente um descolamento da placenta, tá, que está em formação ou até mesmo o embrião que já está dando sinal que morreu. Entendi. Então, ela precisa ir ao médico para ele constatar se realmente ela tem uma alteração na implantação da placenta, um descolamento onde a placenta se formou, o que causa esse sangramento ou que tenha algo mais grave e precisa ser definido bem cedo. Tem até uma arte ali com outros sinais de alerta que a grávida tem que ter, por exemplo, febre, calafrios não é normal, um corrimento com mais cheiro também, o sangramento que o doutor acabou de falar, dor de cabeça constante, uma dor abdominal e perda de líquido pela vagina. Todos esses são sinais de alerta máximo para uma grávida, né? são sinais muito preocupantes, né? Por exemplo, febre, calafrio, traduz uma infecção urinária que pode ser grave, uma pielonefrite que se não cuidar pode levar a óbito até a mãe. Nossa! Lá? Doutor, uma pielonefrite. A gente está falando aí de sintomas que ela deve ficar de olho já estando grávida. Existem cuidados que ela pode ter para prevenir ter uma gravidez onde o aborto aconteça? Sim. Micaela, quando a mulher vai casar, o casal, né? Se você decide casar, esse casal deve fazer uma bateria de exames, porque vão se juntar e ir ali com a ideia de procriar, né? Então é muito importante fazer o pré-nupcial. A educação de um casal deveria ser sempre assim. A gente sabe que quase nunca acontece, né? Inclusive, a gente pode até falar de um outro, hoje, com tudo tão mudado, a gente pode falar que algumas mulheres, elas pensam em engravidar lá na frente mesmo sem ter um companheiro. Então essa mulher que pensa em engravidar, ela já pode se cuidar e fazer alguns exames. Com certeza. Já que a intenção dela é lá na frente, às vezes ela nem tem um companheiro ainda, mas é lá na frente engravidar em algum momento, daqui a três anos, daqui a dois anos. Se a gente for levar bem ao pé da letra, até antes de namorar, deveria saber, conhecer o seu parceiro. Será que ele não está com alguma doença que pode transmitir para ela? Por exemplo, eu já diagnostiquei no consultório moças com HPV obtidas nos mesmos relacionamentos que ela teve. Isso pode influenciar também na gravidez? Sim, tudo isso são doenças que vão afetar. Então, como eu estava dizendo, o ideal seria fazer o seu pré-nupcial completo, saber até o tipo sanguíneo, se tem aquelas doenças sorológicas, afastar qualquer coisa para fazer esse matrimônio, porque desse matrimônio pode resultar, até sem querer mesmo, um preparo, uma gravidez. E ao engravidar, ao se decidir engravidar, deve-se fazer uma nova bateria para saber se naquela janela ali de tempo não apareceu, não surgiu alguma doença. Então, o casal deve se preocupar, principalmente a mulher, para que, ao engravidar, ela tenha que perceber que ela vai embarcar numa situação que precisa estar tudo ok, como entrar no avião. Para ter certeza que é isso, né? Para que o máximo possa ser evitado. Evitar o máximo de provasão. Exato. Então, ela precisa saber que não tem infecção urinária, que seu preventivo, seu papá-nicolau está ok, que ela não tem algumas doenças como sífilis, como herpes, como fungos, etc. Para que essa gravidez seja o mais saudável possível. E o mais tranquila possível, né? Até saber como estão as suas taxas hormonais, porque os hormônios alterados podem também ser uma causa de aborto precoce. E no caso de um aborto? Mulher que passou por um aborto espontâneo. Em todos os casos, é necessário fazer aquela curetagem? Não. Nós vivemos muito com isso porque nós fazemos a fertilização in vitro e muitas gestações não evoluem porque essa gravidez por algum problema do embrião, genético do embrião, ela não evolui. E aí, a gente fica aguardando, damos um tempo para que se elimine naturalmente. Eu diria que 50, 60% dessas gestações eliminam naturalmente sem precisar fazer um procedimento. Porém, na maioria das vezes o casal fica ansioso, a família achando que já vai acontecer alguma coisa e aí, nesse caso, para facilitar a vida da mulher e do casal, se decide fazer uma aspiração mecânica desse embrião, só quando é embrião. Então, aspira-se esse embrião e uma coisa que podia demorar uma semana, duas, três, em meia hora se resolve e o casal volta para casa. E quanto tempo depois ela pode tentar engravidar novamente? Varia muito de paciente para paciente? Antigamente, se pensava que quando abortasse tinha que demorar seis meses, um ano. Hoje, não. A mulher se aborta e se ela realmente quer partir para uma nova gravidez, dali dois períodos, dois ciclos mensuais, ela já pode tentar novamente uma gestação sem nada a ver uma coisa com a outra. Não vai interferir, não é porque aborto é uma vez que... A não ser que seja uma causa mecânica, seja um problema no útero, uma deformidade uterina que possa ter causado aquele aborto. mas quando é um aborto genético, um aborto por deficiência hormonal no início da gravidez, ela pode se aventurar numa gravidez dois ciclos depois sem nenhum problema. Deixa eu fazer só, nosso tempo está no finalzinho, mas eu vou insistir porque é dúvida das pessoas que acho que a maioria das mulheres principalmente que perderam ou que estão grávidas no comecinho tem. Afinal de contas, atividade sexual e exercício pode acontecer de interromper uma gravidez ou não? Não é fator de risco? Não. Você vê que a gente vê nas telenovelas, no cinema, aqui talvez mulheres grávidas fazendo atividade física e sem nenhum problema, às vezes a gente fica até espantado como ginecologista, mas se ela estava habituada a fazer aquilo desde que não seja algo muito traumático não há nenhuma preocupação. Nós que fazemos reprodução humana, muitos casais falam e aí doutor, tem que parar a gente fala dá uma paradinha depois da décima sexta semana você retoma com mais cuidado porque é um tratamento ainda caro que envolve emoção, envolve dinheiro, então a gente segura as pontas depois da décima sexta semana que o bebê está garantido aí você já pode voltar, entendeu? a namorar a gente aconselha sempre assim a namorar nós seguramos até a décima segunda semana você viu que o tempo é muito importante então até esse período segura eu brinco com as pacientes segura o tchan depois disso você vai ter sua vida depois está liberada só aquele comecinho que a gente já falou que é realmente delicado bom, como vocês viram a chegada de um novo bebê ilumina novamente a vida de toda a família que passa por uma perda tão difícil como essa é, por isso esses bebês que vêm depois de uma perda são chamados de arco-íris e você vai conhecer agora famílias que estão vivendo intensamente a felicidade de receber uma benção como essa na sessão de fotos a Diana fez poses e deixou os papais ali babando a cada clique era cada carinha de bebê fofura a mamãe dela não contém a felicidade foi preciso uma pausa para matar a fome e saborear o leitinho materno mas no final todo o esforço da equipe valeu a pena a gente fica até em dúvida de qual foto ficou mais linda então a sessão da Diana foi incrível ela é um pouquinho mais sensível cada bebê tem o seu tempo mas ela foi rendeu super bem rendeu fotos super fofas deu um sorrisinho para a foto também e vai ter lindos registros e pelo jeito esse não vai ser o único ensaio fotográfico não o que os papais dessa bebê arco-íris mais querem é eternizar cada momento ao lado da filha cada descoberta do bebê é um momento muito especial para os pais isso porque a Diana é um bebê arco-íris você de casa sabe o que é um bebê arco-íris é aquele bebê que nasce de uma mãe que já sofreu um aborto espontâneo anteriormente e assim como o arco-íris ele representa uma luz que vem depois de uma tempestade na vida dos papais a chegada de um bebê depois que os pais passaram por tanta tristeza tem um significado ainda mais especial vamos entender um pouco a história desse casal a Stephanie é casada com o Alexandro há quase três anos e foi no ano passado que eles enfrentaram uma dor indescritível primeiro veio a notícia de surpresa uma gravidez não programada mas que logo se tornou muito desejada por eles a gente descobriu que estava grávidos muito felizes chorei muito chorei muito mesmo e aí a gente começou a planejar começou a ganhar as coisinhas já minha mãe comprou um monte de roupinha e aí passou a gente comemorou o dia dos pais foi a gente descobriu em julho comemoramos o dia dos pais fizemos até uma camisa para ele que é essa que ele está usando e aí quando foi final de agosto a gente descobriu que o bebê já tinha falecido estava morto dentro de mim fiquei cinco dias internada na maternidade até poder fazer o procedimento para tirar e foi muito ruim foi um dos piores dias da minha vida tem certas horas que a gente se sente meio impotente eu acho que é a palavra certa porque a gente não tem muito o que fazer infelizmente a gente só tem que tentar ajudar da melhor forma possível que às vezes nem certas palavras ajudam e eu fiz o que eu pude por ela para amenizar um pouco da dor porque eu creio que Deus sabe o que faz depois da perda veio o luto Stephanie pensava que não poderia engravidar tão cedo é mas a vida tinha outros planos e não demorou para descobrirem que a Diana estava a caminho foi outra surpresa a gente também não tinha programado o médico tinha me dado seis meses para retornar para fazer exame para saber como eu estava e aí o procedimento que eu fiz foi em setembro em dezembro eu descobri que estava grávida de novo passou três meses e eu já estava grávida e eu estava tomando remédio justamente que não era para acontecer porque podia ser perigoso e aí veio a gente descobriu no final de dezembro que eu estava grávida de novo os três, quatro primeiros meses foram bem difíceis eu estava com eu descobri com um mês bem recente e aí eu fiquei muito nervosa com medo de perder de novo fui no hospital fui fazer o pré-natal e o médico me passou os remédios para segurar ela em que momento você realmente se viu assim aliviada porque por mais que tivesse passado ali a época ou a data mais ou menos de gravidez em que você tinha perdido a outra gravidez mesmo assim ainda fica um pouquinho de medo com certeza só parei mesmo assim para pensar nisso quando ela nasceu porque até o final da gravidez foi bem agitado ela demorou para nascer não queria nascer eu fiquei nervosa com medo de acontecer alguma coisa com ela de passar do tempo mas depois que ela nasceu que eu vi que ela estava bem foi só alegria eu não tenho como explicar é um sentimento que não tem nem como medir é na hora do parto acho que eu chorei mais que a mãe com certeza eu devo ter chorado mais que a mãe foi uma certa complicação na hora dela nascer porque ela não queria nascer não queria nascer mas quando eu ouvi o chorinho dela e que ela começou a chorar eu conversei ela parou de chorar e eu chorei junto não tem explicação é um sentimento único que quem puder eu garanto que não vai se arrepender na mesma família outra mulher também é mãe de bebê arco-íris a Tatiane é irmã da Stephanie ela já tinha dois filhos quando enfrentou um câncer de pâncreas o tratamento deveria durar cinco anos e durante esse tempo ela não poderia engravidar o médico até perguntou se eu já tinha filho e eu disse que já né aí ele explicou que eu não poderia engravidar mais né então não não planejava não não passava pela minha cabeça vim outro né logo quando eu descobri já foi porque eu já tava perdendo não sabia né não sabia nem que tava grávida e meu sonho sempre foi ter uma menina né e quando quando a gente perde a gente fica meio assim aí logo em fevereiro pra março de 2018 aí eu soube né da gravidez dela aí também foi complicado no começo né que eu tive ameaça de aborto também no início aí também fiquei dois meses de repouso pra segurar ela né aí voltei com o médico ele disse que poderia seguir a gravidez né mas com bastante cuidado aí a gente manteve o cuidado todinho na gravidez até o final aí em dezembro de 2018 ela ela veio o nascimento da primeira menina da família encheu de alegria a vida dessa mamãe mas mesmo assim é difícil superar a dor da perda não supera né ameniza um pouco né agora a Isabela é só charme e simpatia também né como resistir a uma piscadinha dessas que momento linda né você viu é uma piscadinha dessa e a mãe esquece quase tudo que passou né verdade é muito bom né ter um bebê em casa assim e depois de passar por um momento difícil como a perda de um filho acho que ele renova mesmo as forças né traz alegria pra família agora eu imagino que deve ser muito complicado a segunda gestação o medo né porque assim na primeira gestação independente do que acontecer sempre fica com bastante medo quando você teve um aborto espontâneo na segunda acho que a mulher não tem como ela acaba ficando paranoica porque ela não tem aquela tranquilidade de aproveitar ela fica muito ansiosa igual falou ali só na hora que nasce mesmo que dá aquele alívio sem dúvida e há uma necessidade de um acompanhamento né psicológico algumas vezes porque só a palavra do médico não significa tudo então precisa de um apoio maior pra que ela possa conseguir levar com tranquilidade a gravidez dá certo a gente quer agradecer sua presença doutor muito obrigada eu que agradeço o convite tenho certeza que ajudou a esclarecer muitas coisas para muitas mulheres que estão acompanhando agora o programa que é uma boa tarde boa tarde espero que a gente possa ter contribuído aí com esclarecimentos para a sociedade e olha só tem receita gostosa para você preparar e ir para a sua casa nesse fim de semana lembra da torta de carne seca com queijo coalho perdeu algum detalhe quer ver essa receita quer aplicar aí na sua casa então fica ligadinho porque agora a gente vai rever essa receita que fez o maior sucesso por aqui viu hoje é comemorado o dia do nordestino então a gente quis fazer essa homenagem aqui na culinária um prato que tem carne seca que é assim um dos ingredientes mais presentes na culinária nordestina e eu quero receber aqui a Indra seja bem vinda que vai preparar obrigada as duas receitas cheirosas as duas receitas de hoje a primeira é essa torta de carne seca com queijo coalho combinação assim mais nordestino impossível né Indra sim na verdade e olha como ela fica bonita bem recheada é uma torta que dá pra fazer pra um lanche até pra um almoço né é diferente pode servir uma torta como essa pode sim faz um purêzinho de macaxeira também né pode vir como acompanhamento isso fica ótimo sensacional por onde começamos pelo recheio ou pela massa pelo recheio vamos começar pelo recheio então aqui a gente vai colocar a manteiga de garrafa humm que também é super nordestina bem nordestina e que muda completamente o sabor né Indra isso vamos ligar aqui de lá que a pabuca é mais potente pronto aqui é manteiga de garrafa agora a gente vai esperar dar uma esquentadinha e vai colocar o alho a cebola e depois vai temperar porque essa carne aqui eu já trouxe ela cozida cozinha na pressão com folha de louro humm e aí depois eu desfiei entendi então o primeiro passo é esse colocar na pressão isso quanto tempo mais ou menos cozinha na pressão uns 20 minutos ela já fica boa e aí pra desfiar vale o truque do frango de sacudir ou na carne seca é diferente tem que ir puxando pode ser com garrafa ou então coloca uma luvinha e pode ir fazendo com a mão e isso pode ser no processador também ah processador ajuda muito isso então pronto aí vai fazendo manteiga de garrafa já tá ali aquecendo é colocar aqui e aí começa pela cebolinha bastante cebola pra dar um um gosto né isso é a hora que vai temperar porque a carne sei que ela já tem bastante sal então não precisa daquele tempero de pimenta do reino sal nada disso agora que ela vai pegar um gosto né é isso aí no caso quando é a carne de sol mesmo né pode fazer com charme com com outra carne qualquer outra carne que você queira né não precisa ser só a carne seca mas aí você vai dessalgar dessalga duas vezes ela quando é aquela carne mesmo bem salgada entendi pra não não ficar muito salgada maravilha e pra massa e pra massa tô vendo são poucos ingredientes aqui são quatro ingredientes isso trigo, manteiga, sal e iogurte natural humm eu já vi essa dica do iogurte por aqui deixa a massa mais molhadinha né isso deixa vou colocar aqui o alho olha daqui a pouquinho a gente vai atender ligação pra você participar do game qual é a letra e valendo aí um voucher de 200 reais tá no vaidos estética pra você fazer o tratamento que você quiser dentro desse valor tem pro rosto, tem pro corpo, tem pra estria, pra medidas a gente sempre quer né um tratamento estético com certeza a gente sempre precisa com certeza e de grátis melhor melhor ainda não é mesmo só ligando e cantando aqui com a gente brincando ao vivo olha que maravilha daqui a pouquinho a gente atende ligação então humm olha que imagem bonita já manteiguinha, cebola, alho e eu tô vendo esse queijo aqui ele é diferente, né Indra? é, esse é um queijo coalho de búfala ah, por isso que ele não tem aqueles furinhos é comuns no queijo coalho tradicional é é fácil de encontrar? é fácil de encontrar, é em supermercados geralmente em supermercados delícia, nossa o cheiro aqui tá maravilhoso já pode acrescentar a carne? é a carne deixa eu colocar, eu vou colocar um pouquinho de pimenta de reino na própria cebola e alho, né? já já passa as quantidades certinhas quanto as receitas aqui do Magazine que vocês sempre perguntam elas sempre ficam disponíveis um dia depois lá no aplicativo Acrítica Play ou no site AcríticaPlay.com maravilha e aí a gente já pode colocar a carne olha que beleza são quantas horas? coloca o relógio aí no retorno, diretora pra gente ir dando a hora aqui o pessoal que tá em casa nessa tarde de terça-feira antes de começar o programa e lá fora o tempo tá fechado, né Indra? vai chover de novo tá chovendo todo dia agora tá e chuva, tempestade é nossa, Manaus é sempre assim, né? uma hora tá um sol, outra hora é meia chuva nossa, a gente tá muito quente eu fui no centro, quero mandar um beijo pro pessoal que encontrei lá no centro hoje e aí agora tá um friozinho, tempo fechado são 4 horas e 1 minutinho pronto e aqui a gente refoga e depois a gente finaliza com a salsinha e o queijo é ali tem salsinha, cebolinha e o queijo e deixa eu te perguntar, como a carne já foi cozida ela não precisa ficar muito tempo, né? não, não isso aqui é só um temperinho mesmo pra agregar o sabor do gosto pra dar mais um gostinho tá certo tira então essa daqui já já a gente passa pra massa você falou que tem salsinha salsinha e cebolinha cebolinha que dão aquela temperada boa também além de dar uma corzinha, um charme é e aí refoga mais o queijo pra colocar o queijo e já põe em seguida? já pode colocar, vou só mexer um pouquinho olha que bonito esse queijo deixa eu ver se vai roubar um pedaço vou pegar aqui, tira aqui pode pegar pode pegar pode pegar então a primeira etapa praticamente concluída isso a torta ainda vai ao forno então esse queijo vai vai dar uma derretida já sabe mas ele não derrete completamente ele tá só mais molinho isso afastar só um pouquinho porque eu tô com medo da panela aí ela queira esquenta pera já vou desligar vou desligar aqui já já? já então vamos pra massa vamos tô vendo que são quatro ingredientes acessíveis o iagústio é um pouco mais diferente mas também não é caro é, não é caro um copinho é bem barato e a gente usa a metade pra essa quantidade é a metade do copinho e aí a gente vai colocar na mão isso aqui a gente coloca o trigo o que mais? a manteiga geralmente gelada ah, é melhor? é e um pouquinho de sal não vai fermento nessa massa, né? não, não vai ela não vai precisar crescer é uma massa seca mas com esse toque do iogurte que vai deixar ela mais molhadinha isso, é aí a gente vai tipo esfarelando assim faz diferença a manteiga ou a margarina? faz a manteiga é sempre melhor é, a manteiga é sempre melhor é mais caro mas às vezes a gente acha umas promoções no supermercado aí você já compra dependendo da validade já compra de um monte assim que dá pra usar em várias receitas usar em casa também no caso se quisesse colocar a manteiga de garrafa nessa receita daria certo? eu acho que não porque ela é líquida não ia dar essa farofinha é, não ia o ideal mesmo é a manteiga gelada então pronto vou passar os ingredientes então pra você anotar já enquanto vai dando o ponto da massa para essa massa desta torta você vai precisar de 300 gramas de farinha de trigo 100 gramas de manteiga 7 gramas de sal que é uma pitada não é uma colherzinha de café é uma colherzinha de café de sal e meio copo de iogurte natural você pode fazer qualquer recheio com essa massa mas aqui ainda trouxe esse recheio de carne seca que você vai precisar de 500 gramas de carne seca de salgada já cozida e desfiada 70 gramas de cebola 20 gramas de alho uma folha de louro salsinha e cebolinha a gosto pimenta dedo de moça se quiser colocar também e 50 ml de manteiga de garrafa aí pra dar aquele toque especial 150 gramas de queijo qualho aí aqui olha depois da farofinha eu já coloquei aqui o iogurte e agora eu vou agregar aí aqui é só mexer que ele vai formar aquela massa uma massa consistente tem que ficar tudo juntinho isso a gente vai unir tá certo demora muito tempo? não demora muito não já tá pegando o liga né é só o tempo mesmo de misturar o iogurte o iogurte pegar no trigo isso e olha tá cheirosa tá bonita o recheio tá pronto aqui ainda tá só mexendo pra dar uma esfriada e aí tem um detalhe importante da massa depois que misturou misturou ficou homogêneo o que tem que fazer Indra? aí a gente coloca embala num papel filme né filmito embala e coloca na geladeira por 30 minutos pelo menos 30 minutos porque quando termina de mexer e deixar homogêneo ela fica esbranquiçada é aí esse intervalo é que ela vai ficando amareladinha é eu acho que é a manteiga e o iogurte né eles vão fazendo alguma reação bombedecendo né isso é e aí depois disso só espalhar na isso aí a gente vai na forma isso aí vai montando na forma não precisa untar a forma aqui ela tá untada por um deslize que a gente já jogando pra uma outra coisa e acabou untando mas vocês tão vendo que ela tem bastante manteiga né então mas se untar também não vai tá errado e aí a gente pode ir fazendo com a mão tem pessoas que fazem com rolo também se quiser fazer com rolo e farinha né a superfície e vai abrindo e vai abrindo é fazer com a mão também dá certo isso e tem que cobrir o fundo e a lateral isso o fundo e a lateral e de preferência deixando também é aí a gente sempre deixa assim um pouco pra fora que é pra depois finalizar entendi pra conseguir né é conseguir fechar aí aqui a gente só vai forrar a a vasilha né e e vai rechear lembrando que hoje é o dia do nordestino por isso a gente trouxe receitas características diferentes e características do nordeste a Indra não é nordestina você é daqui de Manaus mesmo? sou daqui de Manaus mas tem uma descendência é a minha avó é cearense por parte de pai aliás eu acho que se a gente for investigar assim a árvore genealógica quem que não tem um parente nordestino? é verdade aqui no Brasil né porque muitos nordestinos migraram pra todos os estados brasileiros e aí se tu não tem um pai um avô um tio é um bisavô um tataravô alguém veio de lá e a culinária deles é riquíssima e muito gostosa né é verdade sempre carregado na manteiga é eles gostam muito de bacon né de calabresa do que é bom né é ótimo tem aquela gordura que é gostosa não dá pra comer todo dia mas a gente de vez em quando pode dar uma caprichada aí tem carne seca queijo coalho também e a sobremesa e a sobremesa que ela vai preparar já já também tem um toque nordestino apesar dela ser bem diferente mas já já a gente fala mais sobre ela então fica ligadinho que ainda tem essa sobremesa que eu nunca experimentei gargamelma tá essa gargamelma tô curiosa eu ainda não vi aqui em Manaus alguém fazer olha aí com exclusividade Indra trazendo aqui pro magazine e aí aqui essa forma ela é de fundo removível em casa se eu não tiver eu consigo? pode fazer sempre aquela ali ela foi feita num fundo que não é removível uma forma normal porque ela desgruda bem né? que ela é toda amanteigadinha isso a gente vai fazer aqui o fundo colocar o recheio e aí se eu não colocar a tampa com a massa resseca? eu acho que resseca melhor fazer né? mas a gente vai mostrar pra vocês como é e depois já experimentar mas aí o telespectador que tá em casa pode testar fazer ela aberta né? tu deu um teste eu acho que funcionaria se colocasse a massa pra assar antes um pouquinho pelo menos pra assar fazer uma casquinha né? aí depois coloca o recheio e leva só pra dar aquela esquentada no geral é verdade porque aí ela não vai ficar muito tempo e não vai ressecar é uma opção você testa aí na sua casa se der certo manda foto pra gente lá no meu direct no Instagram de Mila Queiroz caminha pronta agora vamos melhor parte melhor parte e eu vi que a sua torta é sem miséria de recheio sem miserê né? que ele tem bastante recheio e um pouquinho de massa que é o jeito que o cliente mais gosta ainda é verdade vou ficar comendo o recheio você já fez em outros sabores essa torta? eu fiz de frango dá pra fazer de frango dá pra fazer de sardinha de atum e de presunto é aí faz camada com com a própria massa né? no caso se for queijo e presunto maravilha várias opções eu acho que ela também fica boa fazendo doce colocando doce por exemplo fazer uma uma torta amazonense com tucumã banana frita queijo coalho vou testar testa e se der certo você volta aqui pra ensinar a gente a fazer ao vivo uma torta caboquinha com tudo que a gente gosta olha aí meu amigo tanto de recheio aqui são 500 gramas de carne? eu acho que aqui tem mais eu creio que tem mais mais um pouquinho né? é teve miséria de recheio aqui não bom vai abrir a outra parte né? pra fazer a tampa eu abri pra fazer a tampa e aí fica quanto tempo no forno? é mas antes de ir pro forno pincela com gema com um pouquinho de água dois pinguinhos de água mistura e aí a pincela já tá quase pronta olha cobriu aqui e aí é o momento de passar a gema né? pra deixar ela douradinha isso tá fazendo só um é eu vou fazer assim e assim vamos passar a gema pra mostrar pro pessoal de casa como é que fica como é que faz é como eu falei uma gema e um pouquinho de água dois pinguinhos de água só pra render mais não é nem pra render é pra é alguma é tá um pouco molhadinha que é a massa e aí o forno aqui ó já tá aquecido 180 graus tem que ficar quanto tempo no forno? fica em média vou tirar isso aqui que aí depois a gente decora fica em média uns 45 minutos mais ou menos ela tem que ficar com essa aparência aqui ó douradinha e já mais sequinha que é o ponto pra você tirar do forno é aqui pode decorar pode colocar queijo coalho pode pode decorar como quiser e aí chegou a melhor parte experimentar essa torta que já tá pronta aqui linda linda deixa eu ver se tem um torta ali não deixa eu pegar outro cortar um pedaço aqui pra mim que eu já cortei já tava cortadinho que o meu peraí vai aqui com a faquinha gente tem bastante recheio bastante bastante ó tantão de recheio pra você experimentar aí na sua casa delícia a receita você já aprendeu aqui todos os detalhes o modo de preparo se chegou agora são 4 horas e 24 minutos perdeu algum detalhe não se preocupe amanhã essa receita já vai estar disponível lá no Acrística Play pra você reproduzir em casa se fizer tira aquela foto manda pra gente e se não quiser ter trabalho quiser encomendar entre em contato com a Indra isso lá no Porto das Delícias Porto das Delícias Mica chega pra cá que chegou a melhor hora ai Lúdio ia até te falar teve uma moça na internet que repostou aquele doce tudo bem Indra? tudo bem Mica que você fez ontem que ela já fez na Casa Bela não foi que danada da Goiabada da Goiabada que torta bonita o que você colocou aqui em cima foi? isso é o queijo coalho que quando ele assou dourou parece calabresa alguma coisa mas não é ó peguei um pedaço muito grande porque eu sou e esse toque do iogurte faz toda a diferença na massa faz ela não fica não fica dura não fica esfarelenta não fica aquela quintala talvez o nome certo não seja esse mas esfarelenta mas é o jeito que a gente acha maravilha maravilha fica por aqui porque ainda tem música, receita e vida animal já já a gente está de volta com o Magazine Especial do Fim de Semana Música